achou só você pegar essa árvore aqui ó pega um bom aqui entre o bambuzal e a árvore aí ó, ele tá bem aqui olha no reto, olha devagar não, não apareceu não, diminui, diminui cadê o meu amigo Google? ele tá focando aí ó, pronto? é, tudo já como é que é? estou vendo o ponto luminoso no céu anote ponto brilhante, um objeto brilhante não é identificado botei um ponto luminoso no céu, tá errado? não, e aqui agora nem tô conseguindo achar aqui, mano aí coloca mais com IS, né? é assim mais com IS é a quantidade então, mais alguém, tá vendo? não precisa mais, né? porque é um ponto branco no céu, 39 kg de cocaína tá mexendo? ah, tá apareceu é um descoador mesmo, hein? é um descoador mesmo, hein? ué, mas ele tá contra o sol ele tá camuflado contra o sol aqui, vem cá pra você ver tá enfretindo tá no zoom máximo da câmera 30 é melhor o descoador essa câmera eu consigo ver... ih, fodeu! o que é esse? Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo se eu estivesse aberto eu falei, Jesus, agora eu vou morrer se eu estivesse aberto ué, aconteceu, né? que deu um brilho estranho ih, caralho deu um troco abri e fechou, hein? falando ou ela usou um... os remôniers os remôniers perdeu o foco, né? eu achei que ela tivesse aberto e eu falei, o remôniers aleluia, irmão! perdeu a posição espetada vocês fizeram uma bola tô tentando botar, centralizar, mas é muito duro o negócio e que troca isso? o que é? 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 é natural tem um brilho estranho aqui pra caramba, hein? uh huh tá gravado deixa eu parar de comer ai não consigo quando tá no zoom qualquer movimento é também tem um negócio de vetejo não, é é deixa eu abaixar um pouco agora eu acho que vai, hein? quero botar no centro ai, mais uma mexidinha que eu dou vai vai eita é 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 Realmente, olha... Acho que eu posso até abaixar isso um pouquinho também. É fácil de analisar ele. Como é que faz? Ele tá com pouca pressão mesmo. Gente, tô curiosa. Olha que eu olho, parece que eu vejo um rabinho... Realmente, ele tá se deslocando assim. Tá assim, nossa gente. Deixa eu achar, eu acho. Deixa eu achar. Aria, achou. Agora que eu consegui até parar nele, mas eu queria deixar ele centralizado. Não, desce o que eu queria. Tem que tirar o dozinho. Ela achou, olha agora. Não, eu uso um milímetro aqui é dez quilômetros lá. Putz. Peraí, chega pra cá um pouquinho por causa do filho. Deixa ele baixinho, tipo no chão. O chão é torto, né? Sim. O chão é torto, né? Dá um tchau pra mim. Agora eles vão... Foi? Uhum. Só que eu só queria entrar. Imagina que dá mais um. Não, tá ótimo. Jesus Cristo! Parece que se entregou ao senhor ali. Deu. Abre o feijão e eu falei... Ah, Jesus, e agora, hein? Tá gravado ali, inclusive, a sua reação ali. O que? Eu assim... Jesus Cristo! Ali parece que ele explode ou desaparece. Aham. Nossa, o coração parece bastante. Olha, olha, olha. O que, mãe? Ali, ó. O que? Não, isso é do Zoom, mãe. Tá desfocando. Não, ah, foi isso. O outro que quase virou crente também, né? Mas tá toda... Ele tá se mexendo, tá vendo? Não, não, não. Não, claro que não, mãe. Tá desfocando. O seu bombuzal, ó. Ai, eu tô descendo. Eu tô descendo. Você faz uma estrela? Você faz uma estrela durante o dia? A gente tá e saindo. Como? Isso, fodeu. Eu tô descendo. Como a gente curtindo? Alguém pode concordar comigo? Só mais, irmã. Alguém tá vendo? Alguém tá vendo? Tá vendo? Só uma alunciação coletiva pra salvar minha casa. Ô, puta, merda. Vou pegar o tripé. Calma aí. Calma aí. Tô ganhando, tô me lendo. Tá filmando, né? Tá. Aí, pai, foi no centro. Quase certinho. Olha lá. Uh! Conseguimos. Estamos de olho em você. Hein, safada? Quem é a Situ? É... É a Dilma. Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel. Ele foi assim, papai Noel. Que ele fosse um homem. Quem que mentiu isso pra gente? Pra você. Aí o papai Noel tava lá assim. Aham. Demi. Aham. Tá saindo. Tá saindo. Aham. É o tripé que não é de posição? Ou é ele que não é de posição? Não. Não, o tripé tá mexendo. Ah, ele tá saindo, né? Eu postei no Twitter, ó. Eles estão olhando. Eles estão indo embora. É... Eles estão indo embora. Não saiu. Saiu. Não. É. Não é o tripé, não. O tripé tá parado. Tem que deixar eles lá em cima, porque eles vão andar de qualquer jeito. ou não o seguinte. São as coisas. Que que já falam mesmo um ponto brilhante? É? Você ia botar meu cabelo? Acho que parou de gravar, gente. Uó, coloredão. Acho que parou de gravar. Eu fiz gravar, não. Tava lá de 별. Acho que nem começou, então... Não tava gravando. right? Tá escrito gravar ali. Tá contando o tempo? Tá gravando. Quando tá vermelho, ele tá gravando. Se a gente estiver gravando, a gente pode se manifestar, hein? Paradeiração, será que? Olha, olha, dá pra ver ele andando. Ele já sumiu. Vai sair, vai sair devagarzinho. Olha o que lindo. Ele tá com vergonha até. Agora ele tá atrás do fio. Eu vou lá, eu vou lá. Tem que trocar de lugar, ele tá atrás do fio. É. Ah, ele vai entrar atrás do mato daqui a pouco. Ele tá se deslocando muito devagarzinho, né? É, poxa, é isso. Pois é, né? Não dá pra ver o que é, né? Não funciona. Se você forcar no avião, se você forcar no avião, você forcar no avião. É um filhote de sol. Não dá pra ver o que é. É um... Aperta! 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 Olha, Cíntia! Olha como dá pra ver ele andando! Engraçado, cara! É um óbine. 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 Objeto, voador... Não identificado. É? Objeto, voador, não identificado. Mas isso é que são óbines, né? Objeto, voador, não identificado. É isso é que são óbines, né? Ele não tem identificação, por isso que é óbine. Não escreve óbine, então. É isso mesmo, né? Óbine. Objeto, voador, não identificado. No caso aí, é um objeto brilhante, não identificado, né? Denominamos de óbine. É, é. Objeto, brilhante, voador, não identificado. Todo mundo curte ninguém. Concorda comigo, cara? Que destruí. Depois vamos passar pro computador, tirar uma foto e mexer no brilho. E a da Paulíncia mexa com imagem. É só mexer no brilho pra ver se tem alguma onda. Ah, eu te tenho uma onda. Devagarzinho, ó. Olha, gente, ele tava ali em cima. O dia inteiro olhando ele. Gente, acompanha ele de vez. Ai, gente, que bundão. Ele vai se megas no mato daqui a pouco. Vai não. Me seguir ele. Só subir ele na loja, ele montar lá, né? Vai na loja. Isso é muito... Mãe, aonde que tá a bolsa? Pendurado o negócio de lavar o carro. Não mudou se eu vestia com os Cardoso Coutinho. Olha aí. Oi, amor. Olha aí a tomada aqui. Verdade, olha. É um velho dele, mas também. Se for um óleo, ele sempre soube. Vai, desgraçado. Foca, tá ficando no fim. Ah, porque existe, todo mundo sabe. Quem não admite é burro. Não, não tá na cara que existe, mas eu queria ver um. Ele tem que ser... Imagina aqui na bolsa daí, ó. Imagina se cai três pontinhos verdes. Pá. É pro avião. É pro avião. Ô, eu sabia o... Vem! Olha que passa o avião, filma o avião só pra comparar. Os aliens, eles são espertos, tá? Que as vezes eles estão aparecendo, não estão fazendo nada. Mas depois quando a gente vai ver o vídeo, eles não deixaram uma mensagem pra gente. Não é um avião. Pra parar daquele jeito. A gente coloca a lenha pra ver se ele emitiu algum. Não é um helicóptero. É, vê se ele passou o código morto. O helicóptero voa mais baixo. Tá falando besteira, mas acho que o helicóptero voa mais baixo. O helicóptero voa, faz até barulho. Já passou aviões aqui, eu foquei no avião. Você consegue identificar o avião aí, você não consegue identificar nada. É uma bola branca andando. É, só um ponto brilhante. É um pilote de sol, gente. É um Sol 2. Como dá um anão pra ele? É um detalhe. Quando os planetas eles vão pra lá, ó, né? Não sei. Vão surgindo ali e vão pra lá. Não é um quadrado, né? É o sol lança ali. Objeto vai o dono não identificado. É, porque não. O sol nasce lá no leste e tudo, tudo nasce do leste e vai, né? E vai junto ao sol. Ele tá aí na direção errada. É assim. Planeta, ô, pro outro lado, hein? É O-V-I-N-I. Aí, Pedro, viu? Quem é? É O-V-I-N-I. Você pediu com tanta esperança aquele dia aí, viu? O Universo já aprendeu pra você aí. Ah, porque eu sei igual que eu não sei. Olha aí, hein? Eu queria ter um emprego que não fosse explorado. E o Universo, vamos lá, hein? Mas desperdiçou o seu pedido. E aí você rica. Eles pediam emprego pra mim. Aqui tem uma renta de um cantalho de uma vez. Isso é do Budismo, né? Quando você deseja uma coisa com muita força, com muita vontade, o Universo conspira. Que você transmitir volta a acontecer. É, o Universo reorganiza as moléculas e... Vai. Vai pra você. Ué? Ele sumiu. Acho que é, ó... Não, não é? Gente, queria muito que alguém me respondesse no Facebook. Liguei minha... Tchu-tchu-tchu-tchu. Aham. Gente, cadê esse idiota? Ih! É que o Major Dora aparece no YouTube. É... Trollamos barro do Piraí. Aí é o presidente que jogou ele. Tira uma foto ali naquele... É... Explodiu. 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 Sai, Bidde, sai! Sai, Bidde, sai! Tô se mexendo, Cé! É, não é mexe muito, porque ele tava aqui, tava mexendo ele aqui, né? Tão devagarzinho que a gente... Pode ser o metrô? Não, cara, o metrô não fica parado. Ou não se desloca tão lentamente. Botou uma pedra no sol. É. É alguma coisa que tá contra o sol, né? Porque o sol tá aqui, né, lá. E aquele brilho dele lá é o brilho do sol. É o brilho do sol. Se você ficar olhando pra ele, você consegue ver ele andando, olha. Pera aí, eu perdi. Onde que tá a bola? Ali, ó. Ah, tá, achei. Cadê ela? Me precisa de um alien. Por favor, me fala. O quê? Me precisa de um alien. Mas antes que a gente vê pontinho, a gente tá indo... Oi? Tá no meu cabelo. Olha lá, o meu rosa. Não. Oi, gente, cadê? O quê? Perdemos nossa bolinha. Não consigo achar de novo. E assim mesmo. Vamos lá. pay secundar. O quê? Aqui. Ó. Ó. Ó, 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 ó. Tá, ó. Ó, óan, ó, ó. Ó, ó, ó. Perdemos as nossas pontinhas. Calma-se, você não vai achar isso. Nossa, ele vai tão rápido. Tá na olhada, tá vendo? Eu sei, irmão. Tá na câmera. Eu vou tentar. Achei. O Michel, cadê o Michel? O que é de novo? O que é de nós? Quer ver a gente? Vai pro planeta. O que é de novo? Eu sabia que ia achar água, um marco. O que é de novo? É. Eu vou.. Eu estou falando de novo. Abre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.